Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou de volta com uma notícia muito, mas muito importante para milhões e milhões de aposentados. Nós temos mais de 35 milhões de aposentados e muita gente aí precisando da margem dos 5%. Peço licença um pouquinho para o pessoal do auxílio emergencial, para os trabalhadores, mas agora eu quero falar especialmente para aqueles que estão aguardando ansiosamente notícias sobre a margem dos 5%, do consignado. Então, antes de trazer a atualização direta do Congresso, eu quero que você se inscreva no canal, ok? Se inscreva no canal, ative aí o sininho para você receber em primeira mão. Olha, aqui você faz o seguinte também, compartilha esse vídeo. Você conhece alguém que é aposentado, tem empréstimo consignado, está precisando dessa margem? Compartilhe essa informação com o máximo de pessoas que você puder. E como sempre, com muito amor nas minhas palavras, você vai fazer o quê? Vai dar aquele famoso joinha, aquele famoso like para nós, ok? E possa, pode fazer os comentários. Desce o dedo aí nos comentários, é muito importante para a gente trazer conteúdo aqui e fortalecer também este canal, que é muito importante, um canal de utilidade pública. Trazendo esse tema, até porque muitos pediram, muitas pessoas mesmo nos comentários, Roberto, você não falou mais da margem? Fala da margem, fala da margem, traz atualizações. Então, eu vou trazer agora para vocês. Nós falamos aí a semana passada que a margem poderia ser aprovada nessa semana, no dia 26 de maio, terça-feira. Dia 26 de maio seria o grande dia. Por quê? Porque o relator foi escolhido e o relator foi Orlando Silva. É, na verdade, o deputado federal Orlando Silva. E ele se sensibilizou com essa questão da margem do 5%. E ele é o relator da medida provisória 936. Relator da medida provisória 936. E ele se sensibilizou com essa questão da margem do 5%. E ele diz o seguinte, olha, o capitão Alberto, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o texto do projeto de lei 2017, vou pegar o texto do projeto de lei 2017 e vou incluir aqui no texto da MP 936, que vai estar em votação no próximo dia 26 de maio. Ok, essa foi a última posição. Então, só que hoje pela manhã, eu fui dar uma olhada na pauta da Câmara e, para a nossa surpresa, a MP 936 não está na pauta do dia 26, e sim na pauta do dia 27, na quarta-feira. Então, veja, gente, mudou de dia 26 para o dia 27. Lembrando que a medida provisória 936, ela tem o seu fim agora no final de maio. No entanto, ela pode ser, sim, prorrogada por igual período, por mais 60 dias. Possa ser, possa ser, não estou afirmando, que não role essa votação no próximo dia 27. Por quê? Pode ter aí uma questão política, uma estratégia política, uma estratégia política, a fim de que possa ter articulações para ter o máximo de pessoas possíveis, o máximo de deputados possíveis, para votar a favor da 936 e, como consequência também, a favor do projeto de lei 2017. Então, isso é muito importante. O que o próprio Orlando Silva, o capitão Alberto e todos aqueles que estão entendendo da necessidade do aumento da margem de 35 para 40%, ou seja, 35% do financiamento e 5% do cartão de crédito. Além do elastecimento da quantidade de parcelas, passando de 72 para 84, a diminuição de juros também. Então, vai ser muito benéfico para os aposentados. Então, muita gente envolvida e muita gente a favor e também tem aqueles contra. Então, o que acontece? Pode ser que haja uma articulação política para que tenhamos, de fato, essa MP aprovada, esse texto do projeto de lei 2017 também aprovado. E aí, o que acontece? Como que vai ser o trâmite normal? Se ter essa votação no dia 27, ou se não tiver, vamos aguardar a próxima pauta, mas estamos esperançosos que aconteça no dia 27, sendo aprovado no dia 27, esse material vai para o Senado. O Senado, concordando, volta para a Câmara dos Deputados e ali o presidente vai entregar para o presidente do Congresso para, então, ser publicada a lei, ser convertida de MP para lei, ok? Então, esse é um trâmite básico que eu estou passando para vocês aqui. Fato é que vamos aguardar dia 27 e não dia 26. Com o meu compromisso que eu tenho aqui com vocês, de mantê-los atualizados, espero que, mais uma vez, a gente conseguiu trazer uma informação útil para este momento. Estamos aqui na torcida mesmo. Se mobilize, questione o seu deputado federal, mande e-mail para ele, entre no Instagram. Nós tivemos aí muitas pessoas entrando no Instagram do próprio Capitão Alberto, do próprio deputado federal Orlando Silva, dizendo, olha, vamos lá, vamos aprovar. E aí você, para outros deputados federais, faça isso também para que realmente essa medida seja aprovada e ajude aí a milhões e milhões e milhões de aposentados. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.